Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Woss, estou aqui trajado com uma roupa de Super Mario Bros porque hoje, como diz o título desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o livro sagrado do Mario a bíblia do bigodudo, o livro mais da hora que eu já encontrei na vida, eu consegui trazer aqui pra vocês então sério, eu vou mostrar aqui, é um livro que vocês já tenham visto em outro lugar, mas cara, é demais olha isso aqui, enciclopédia do Super Mario Bros, dos primeiros 30 anos, o guia oficial olha isso aqui cara, capa dura, capa amarela, o Mario dando aquela piscadinha marota pra galera esse livro aqui eu ganhei da minha mãe, ganhei de aniversário e eu estou bem feliz porque eu nem sabia que ele existia, eu encontrei numa loja de livro lá da minha cidade e cara, tem muito material legal, muito material da hora, é claro, ele está todo em inglês tá, é um livro que veio lá dos Estados Unidos, mas é um livro bem bacaninha, bem bacaninha mesmo tá, eu vou falar o preço que eu paguei também, que eu acho bem interessante pra vocês não ficarem ai, será que ele é milionário, eu paguei 110 nele, tá, 110 reais porque ele não estava fechadinho, ele é um pouquinho mais caro se ele for lacrado mas ele tem ótimo estado mesmo, tá, esse livro aqui custa 40 dólares, aula dos Estados Unidos ele é publicado pela Dark Horse com o selo da Nintendo também, ou seja, é um livro oficial e o que que tem nele? o que que tem nesse livro? bom, esse livro, ele vai contar com muitas coisas, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá sobre o Mario ó, então aqui a página inicial, com a capinha e ele vai servir como um guia para falar sobre os jogos da franquia Mario os jogos principais, tá, então ele tem algumas matérias sobre algumas pessoas envolvidas na produção do Mario, do Mario Bros e tudo em alta qualidade, muito bem construído, né e nós temos algumas trechinhas também que eles adicionaram sobre o Super Mario Maker 1 tá, na época que esse livro foi editado, se eu não me engano não tinha no Mario Maker 2 então eles tem algumas coisinhas, algumas informações, algumas dicas, né, sobre itens que você pode usar os estilos que você pode utilizar também, olha só bem bonito temos também aqui o que ele vai mostrar pra gente que ele vai mostrar os principais jogos da franquia Mario tá, os jogos de plataforma então não vai ter Mario Party, não vai ter Mario Strikers não vai ter, sei lá, Mario Tennis Mario Golf são os jogos de plataforma do Mario, tá ele vai mostrar 17 títulos que vão de 1985 até 2013 até o Super Mario 3D World quando ele foi lançado ainda não tinha o Mario Odyssey, tá bom e como é que é a apresentação bom, primeiro aqui tem a timeline que a gente chama, né, que é a linha do tempo pra poder mostrar como é que estão os jogos com as capas originais deles, quando é que eles foram lançados em qual console eles foram lançados né, também e ele vai mostrar algumas outras informações legais tipo aqui, ó, os personagens principais da franquia Mario eu fiquei bem triste com essa página porque o Waluigi não tá aqui tipo, o Mario tá aí, mas o Waluigi não tá aí tem até a Daisy e isso eu achei bem triste, cara bem triste mesmo, nossa, tipo eu queria que pelo menos tivesse tivesse o Waluigi aqui é uma prova que a Nintendo não liga muito, né pro nosso amigão e aí começa, cara começa com o Super Mario Bros e com a introdução da história do jogo como é que ele foi desenvolvido como é que se jogava e algumas dicas, né dos personagens dos poderes dos power-ups que eles têm os inimigos e uma dica pra cada fase ó porque isso aqui é um grande pessoal, um grande detonado um grande tutorial de como jogar esses jogos e é tudo muito bem feito velho cheio de segredos e etc aí você vai me perguntar tá aqui, mas tu comprou pra que isso? você já não jogou esses jogos? você já não jogou jogos que tem aqui? sim, já joguei só que eu comprei isso aqui porque eu estava pensando em fazer uma série de vídeos no canal uma série de vídeos de informações sobre esses jogos como se fosse uma data base porque eu acho que seria legal ter no canal alguma coisa além do gameplay, né então, sei lá fazer um vídeo só falando dos personagens principais da franquia Mario algumas coisinhas deles algumas imagenzinhas nada muito complexo, tá galera não esperem vídeos de 40 minutos de 50 minutos não, uma coisinha rápida só pra vocês entenderem ah, um videozinho falando sobre o Super Mario Bros. 1 sobre as informações que tem aqui botando umas trestas de gameplay coisas desse tipo, sabe? eu tenho pensado nisso e é por isso que eu pedi esse livro porque é um livro que vai me ajudar muito nesse quesito, ó se você abrir mais pra cá você tem a parte do Super Mario Galaxy 2 e na parte do Super Mario Galaxy 2 eu tenho medo de rasgar isso aqui você tem você tem dicas, né de todas as galáxias por exemplo até os power-ups como é que se pega os cometas como é que se utiliza os itens que estão ali dentro olha só é muito é muito completo, cara é muito bem feito esse guia e é uma enciclopédia que é literalmente como eu disse é uma bíblia do Mario Bros é uma bíblia sinistreira do Mario Bros e eu fiquei muito feliz em ter encontrado ela até quando eu fui comprar, tá? existiam vários livros que mostravam coisas sobre jogos, tá? tipo livros de guias de história de GTA de Red Dead Redemption e dessas coisas e eu peguei do Mario porque é o que eu mais curto eu acho que se eu morasse nos Estados Unidos tal, no Canadá coisa e tal eu acho que eu teria um monte desses tipo aqui no Brasil infelizmente ainda não é acessível, né ainda não é um negócio normal pra gente comprar mas imagina só que isso custasse 40 reais, pessoal só que custasse 40 reais quase todo mundo poderia comprar, sabe? seria bem tranquilo a gente poderia ter em casa e consultar e brincar e se divertir e eu espero que um dia isso seja uma realidade pra gente também, né, pessoal? eu sou apaixonado por esse tipo de coisa eu sou apaixonado mesmo eu tô aqui folhando, ó vocês podem ver aqui a parte do Super Mario 3D World a gente vai pulando algumas coisas, ó aqui do Dinosaur Bros. U ele é muito bem feito muito bem feito mesmo sério tipo, é um é um negócio absurdamente bom e eu tô muito feliz mesmo e eu queria saber nos comentários de vocês aí se vocês queriam algum tipo de conteúdo desse tipo, sabe? eu não vou fazer vários juntos eu vou fazer um um vídeo e aí eu vou testar se der um resultado legal eu faço mais se não, a gente não faz mas é a minha ideia tá bom? então eu peguei esse livro pra isso esse livro maneiraço maneiríssimo o cara faz aquela pose pra thumb faz assim, né? bonitinho que fica a thumb do vídeo, né? imagina seria da hora e eu peguei pra isso, mano sério muito feliz, cara muito feliz com esse aqui eu já tenho livro de The Legend of Zelda também e esse aqui é um pouquinho diferente porque ele trata dos guias dos jogos então se eu ficar perdido eu vou tentar ler a parte do New Spider-Bros The Lost Levels, né? que é o Mario Bros 2 original do Japão pra ver se eu consigo passar porque esse aí eu não consegui ler até hoje, tá? todos os outros mares que tem aqui eu terminei eu só não terminei esse aí porque esse aí é realmente cabuloso assim, sinistreira vai que um dia eu consiga, né? vai que um dia eu consiga mas esse é meu livrinho então tá mostrado tá mostrado muito obrigado a todos então que acompanham esse vídeo até o final eu sou o Guilherme Os e eu vou ficando por aqui até mais e fui!